Olá, meus amigos! Mais uma série Editais Milionários, hoje com serviços de manutenção de ar-condicionado. E a gente vai falar aqui também sobre o sistema de registro de preços, atas de registro de preços. Como que você pode, por uma única listação, fazer suas vendas por um ano, até um ano. Estou aqui com o meu irmão, Silvio. Exatamente, Flavinha. Hoje, com editais de serviços, que é um grande nicho nas licitações. O pessoal desconhece. O SRP, que é um ano, o pessoal ganha uma listação de um serviço. E por um ano pode estar fornecido para o governo. Exatamente. Então, trouxemos aí para a galera, para os nossos queridos inscritos do nosso canal. A gente agradece muito o pessoal. Quem não se inscreveu, se inscrevam aí. Nosso canal está crescendo bem rápido. A gente fica muito feliz. Isso aí, pessoal. E a gente sempre vai trazer os melhores editais. A Flavinha sempre está selecionando os melhores nichos. É de hoje, né, Flavinha, esse edital? Isso. Por que eu peguei esse edital? Primeiro, porque está um calor insuportável aqui onde eu estou. E eu tenho o ar-condicionado aqui. Hoje, quem é que não tem o ar-condicionado, né, Silvio? E qual é o órgão, a entidade pública, que não tem o ar-condicionado? É muito difícil, né? Como a gente mora num país tropical, a maioria, a maioria dos órgãos e entidades, eles têm um ar-condicionado. Então, esse nicho aqui é um nicho que realmente é de ouro, né? Porque é prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado. A gente vê que tem várias empresas que prestam esse serviço e desconhecem a possibilidade de poder participar de licitação. Ou, às vezes, têm medo. Não tem ninguém preparado. Então, para o analista de licitação, isso aqui é uma chance realmente milionária. Porque ele pode oferecer os serviços dele para os pequenos empresários que têm ali um negócio de manutenção de ar-condicionado. Então, vamos entrar. Vamos entrar também. Eu vou separar seus documentos, né? Prepara a empresa, prepara a documentação. E esse pregão, então, Silvio, que eu peguei aqui, ele aconteceu hoje. Ele ainda não terminou. Então, ó, vamos ver um pouquinho agora os itens, né? Uma licitação por itens. Isso é uma outra dúvida, Silvio, comum. Pessoal, o que é uma licitação por item? Então, eu vou mostrar aqui. A licitação por item, então, olha só, Silvio, cada item desse, então, tem o item 1, o item 2. Cada item desse, é possível que a empresa, que o analista participe de um item só ou que ele participe dos 54 itens, se ele tiver condição de entregar o serviço nos 54 itens. Então, instalação de ar-condicionado split, 9 mil. Aqui, ó, um pouquinho, a carga um pouquinho maior, 12 mil. Instalação de ar-condicionado, ó, 18 mil. Instalação de ar-condicionado. Então, são todas as opções separadas por item. Por quê? Ah, eu tenho esse aqui, mas eu não tenho esse aqui. Então, eu vou participar nesse item 3. Não, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4. Vou mandar propósito para todos os itens, né? Então, e assim vai, olha, Silvio, é todo o serviço de instalação, remoção, manutenção, tá? E vai, assim, por 50, ó, manutenção, substituição de tubulações, tudo que está ligado à manutenção desse ar-condicionado, né? E assim a gente vai até o item número 54. Vamos ver o total. Então, dos itens aqui, o total dessa licitação, ela vai aqui, ó, para um valor de 53 itens, R$664 mil, né? Quase R$665 mil. Flavinha, aí você falou, né? Pregão eletrônico, né? E SRP. Muita gente confunde isso, né? Então, ela é a distância... E que, sim, para o pessoal que é leigo aí, né? Por isso que o pessoal se assusta, né? O pessoal, antes de participar da licitação, eles já ficam com medo, né? Eles já olham o edital, SRP no seu... Eles até olham o valor e falam, nossa, eu gostaria de ganhar essa licitação, né? Mas quando vê isso, SRP, pregão eletrônico, já o pessoal se assusta, né? Esse monte de regras aí, né? Como é que funciona isso, Flavinha? Vamos lá, então, Silvio. Ó, quando a gente fala de pregão eletrônico, deixa eu ver só se eu vou aumentar aqui a minha fonte, né? Vai formatar. Formatar, fonte, vamos pegar uma fonte aqui, ó. Tá? 28, ok. Então, vamos lá. Quando a gente fala em pregão eletrônico, Silvio, nós estamos diante da modalidade de licitação. Então, é o seguinte, a modalidade é o que vai dar a forma. Então, prazos, universo de licitância. No pregão eletrônico, você participa de qualquer lugar do Brasil. Então, você pode estar lá no Acre, no Mato Grosso, a licitação, o órgão está ocorrendo em São Paulo. Desde que você tenha condição de executar lá em São Paulo, porque aqui no edital vem o endereço de onde vai ser executado todos esses itens. Então, você vai ter que executar lá. Mas pode participar licitantes de qualquer lugar do Brasil, né? Então, o pregão eletrônico é a modalidade. É isso que eu vou mostrar aqui, que acontece uma sessão pública, eletrônica. Isso não se confunde, Silvio, com o sistema de registro de preços, tá? Registro de preços é uma sistemática que a gente adota ou com a modalidade pregão ou com a modalidade concorrência, né? Então, no pregão aqui, a gente tem o SRP com o pregão. E como que acontece? No final da licitação, ao invés de ter a assinatura já do contrato e a execução, não. Assina-se uma ata de registro de preços. Essa ata, ela tem validade, nesse caso aqui também, tá? Que eu já olhei o edital, de 12 meses. Quer dizer que durante 12 meses eu ganhei a licitação, o órgão vai me chamando, Flávia, vem aqui que agora está precisando aqui, ó, peça, está precisando trocar aqui a placa. Então, vamos lá, e vai me pagar, por exemplo, 20 unidades. Quer dizer que são 20 placas dessa placa universal que vai acontecer a troca no meio do caminho. Ó, eu estou precisando trocar três placas. Então, isso aqui vezes três. Aí, eles vão emitindo, a gente chama de notas de empenho ou ordem de compra, ordem de serviço. Cada órgão tem uma nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. O que significa? Ele emitiu uma ordem falando, ó, está aqui, o serviço está liberado, vem, faz o serviço, e aí você recebe por ele. E a vantagem para o fornecedor é muito grande, né? Ele fecha, se ele ganha um pregão por SRP, o pessoal, quem não conhece isso, né? Às vezes, eles conhecem o tamanho que pode ser uma venda, né? Normalmente, tem muitas que a gente vê acontecer aí, né? Tem até os caronas, né? E aumenta esse número, né? Tem até os caronas. E, assim, por um ano, você ganhando essa licitação, é uma licitação que por um ano você vai estar fornecendo aí, né? Que vai prestar o serviço. Esses itens aí, é uma licitação por um ano, né? Resumindo, assim, tudo isso daí, né? E, na verdade, Silvio, esse valor que você está vendo aqui, ele pode ser muito maior que isso. Então, você falou muito bem. Deixa eu só explicar para o pessoal. O pessoal escuta falar de carona, não sabe o que é. Então, eu vou explicar. Quando a gente tem uma licitação por registro de preços, tá? Nós temos quem fez a licitação. Então, nesse caso aqui foi o... Vamos pegar aqui. Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro. Então, esse cara aqui, ele é o órgão gerenciador. Ele que fez a licitação partiu dele, tá? Só que não é só ele. Além dele, participam dessas licitações também órgãos, chamados de participantes. Então, vamos supor que teve 4, 5, 10, 20 secretarias que falam, opa, também quero esses serviços de manutenção. Então, eles já entram no edital e quem ganhar também vai fornecer para os participantes. Mas não para por aí. Não para por aí. Então, quando a gente vê, vou pegar aqui a relação dos itens, tá? Porque vai ficar melhor de entender. Por exemplo, nesse primeiro item aqui, manutenção de aparelho ar-condicionado, desse tipo de aparelho aqui. Tá vendo aqui, Silvio? 30 itens. O que quer dizer? 30 unidades. Unidade 30 quer dizer que eu vou precisar de 30 manutenções. Isso é o quantitativo máximo estimado. Olha lá, quantitativo. Quantitativo máximo estimado. De 30, nesse primeiro item aqui, significa o seguinte, entre gerenciador e participantes, eles estimaram que eles vão precisar de 30 manutenções desse primeiro item aqui, tá? Desse ar-condicionado. Ok. Porém, a partir do momento que a ata foi firmada, ganhei a licitação, firmei a ata, começam a surgir os caronas. Caronas são órgãos novos que não participaram da licitação. Eles pegam carona. Você pensa que o ônibus está andando, eu vou pular no ônibus, vou pegar carona com o ônibus também. É isso que o carona faz. E a gente consegue, olha, dobrar 60 quantidades. Então, uma manutenção. Aqui, eu tenho 30 manutenções desse aparelho aqui. Com os caronas, eu posso ter mais 60. Então, a gente vai somar 60 mais 30. Só nesse item, eu posso fornecer 90. 90 manutenções desse item aqui, para a instalação desse ar-condicionado. 90 instalações do ar-condicionado split 9 mil. Somados, entendeu? Aqueles 600 mil lá, pode virar 1 milhão, né? Então, porque cada carona, cada item desse, Silvio, a gente pega, por exemplo, quantidade de 30, a gente pode dar o dobro disso para os caronas. Então, se eu tenho 30 para o órgão gerenciador e participantes, o dobro disso eu posso abrir no mercado para que os caronas entram. Então, é claro, é claro que o carona é o fornecedor que vai decidir se ele quer ou não. O fornecedor, se ele não quiser, ah, não, eu não tenho capacidade. Ele vai falar não e acabou. Para o carona, ele não é obrigado. Mas se ele quiser expandir o negócio, opa, surge um carona. O carona, ele vai passar por alguns requisitos e um dos requisitos é pedir para o fornecedor, se ele aceita, se ele pode. Então, o fornecedor, ele não tem obrigação, mas se ele quiser expandir o negócio, ele vai falar, não, eu quero. E aí, o que era 30, virou 90. Pode virar 90. Aqui, o que era 30, novamente, pode virar 90. Então, aqui 15, qual que é o dobro de 15? 30. Então, aqui pode virar 45 instalações desse ar aqui. Então, é sempre o dobro. Sempre o dobro do quantitativo inicial, o dobro vai para os caronas. É assim, o pessoal que não entende, o carona é assim, então, é uma prefeitura, aquela que fechou com uma prefeitura. É um exemplo, né? Aí tem um órgão lá, um hospital próximo, né? Que quer entender, ele aproveita aquela licitação e picou, e só faz o pedido. Só isso, ele vai lá e faz o pedido, aproveita essa licitação. Aquela licitação que você mostrou, com algum órgão próximo, ele vai e aproveita aquela licitação pronta e picou, é isso, né? Isso. Basicamente, né? É, o carona... Grossamente. Isso, falando assim, na visão do analista de licitação, na visão do fornecedor, é isso aí que você falou. Na visão do carona do órgão público, ele passa por um processo, tem um passo a passo que ele faz, onde ele pede autorização para o gerenciador, ele pede autorização para o fornecedor, ele tem uma limitação de quantitativo, ele faz um processo lá dentro do órgão, a autoridade dele tem que aprovar, né? E tendo tudo certo, acabou. Ele vai lá e vai pegar a carona sem fazer licitação. Sem fazer licitação. Em vez dele fazer uma licitação, não. Essa licitação aqui já está pronta, já está feita, por que eu vou fazer uma nova licitação? Então, ele vai lá e pega carona. Então, é isso mesmo que você falou. Tá aqui, ó, esse aqui, o exército fez a licitação. Aí, daqui a pouco, vem a prefeitura aqui de São Caetano, aqui da minha cidade e fala, opa, eu também quero a instalação. Vamos lá, vamos lá e vamos contratar. Então, os órgãos, como você falou, como é serviço de manutenção, os órgãos próximos, tem um hospital ali do lado, tem um hospital ao lado, também precisa, faz a adesão, entra como carona e aquele fornecedor vai ter um novo comprador sem trabalho nenhum, porque ele já participou da licitação. Ele não vai ter que participar de novo da licitação. Então, a vantagem para o analista de licitação é uma única licitação, ele vai ter múltiplos compradores, vai faturar, né, só para o carona. É o dobro do que estava inicialmente previsto, se os caronas efetivarem a adesão. Então, ele tem um aumento, assim, no faturamento dele, é absurdo. E sem trabalho, que ele participou de uma licitação lá atrás, uma vez só, hoje, hoje. Os caras que participaram hoje vão ganhar, acabou, é um ano, que eles vão fornecer durante um ano para o gerenciador, para o participante, para os caronas que vão surgir. O SRP é muito bom, porque ele pega para o servidor, o servidor fica um ano só pedindo, ele não precisa ficar fazendo licitação, que é uma burocracia. E o fornecedor só fica ganhando, não precisa fazer nada e só vai fornecer, né? Só vai receber, né? O trabalho só vai ter o trabalho de fornecer, né? Ô Silvio, você sabe que desde o meu primeiro livro, desde o meu primeiro livro, meu tema foi sistema de registro de preço, porque não existe metodologia mais fantástica que essa, né? 21 anos que eu trabalho na área, eu posso afirmar. Não existe metodologia mais fantástica que o SRP. Ô Flavinha, eu acho que ninguém tem mais artigos que você na internet sobre o SRP e ATA, né? De sistema de registro de preço, com certeza. Desde 2013, né? Que a gente tem trabalhado em cima disso, né? Na verdade, desde os meus 22 anos. O primeiro livro que eu escrevi, eu vou fazer 36 agora, mas o primeiro livro que eu escrevi eu tinha 22 anos e foi sobre sistema de registro de preços e foi então, a tese que eu levantei, foi até os meus professores da faculdade, que eu estava fazendo faculdade, que eles me ajudaram na publicação do livro na época, porque eles acharam fantástica a tese que eu defendi, porque o SRP, ele vem assim com um monte de benefício. Você não tem dor de cabeça com fracionamento ilegal de despesa, no caso do servidor público, é só vantagem. É a melhor ferramenta que existe. E o SRP com pregão, então, aí é mamão com açúcar, né? Que é o trabalho uma vez e depois um ano você fazendo as compras, as contratações, sem se preocupar, sem dor de cabeça, né? Fica com a ATA lá, esquece, fica tranquilo, precisou, pediu. Opa, agora quebrou o ar-condicionado, precisou, pediu. Não vai ter que correr desesperado, ficar fazendo licitação dispensa emergencial, correndo risco aí, não. Já tá tudo, a ATA já foi feita, tá com o planejamento assegurado, pro servidor excelente, pro analista de licitação é excepcional. E essa licitação, Silvia, ela aconteceu hoje, né? Então, deixa eu mostrar pro pessoal, eu até puxei aqui no Comprasnet, vamos ver, vamos ver aqui o que aconteceu nessa licitação, tá? Ela não terminou, ela iniciou hoje, tá? Então, o pregoeiro abriu a sessão, aqui eu tô no Comprasnet, tô no site do Comprasnet 4.0, que é esse site aqui, ó, é o site oficial, pra quem não conhece, do Governo Federal. Aqui são feitas todas as compras de pregoes eletrônicos, de cotações eletrônicas que o Governo Federal, é tudo feito por aqui. Estados e municípios usam gratuitamente, também muitos estados e municípios usam essa ferramenta aqui pra fazer as suas licitações, e aí participam licitantes do Brasil inteiro. Então, olha o que aconteceu nessa licitação, ó. Os itens, eles foram abertos, só que eles ainda estão aqui na fase de negociação, na fase de julgamento, então a gente ainda tá na fase de julgamento. E esse daqui é o histórico do último lance, que foi fornecido pelos concorrentes, pelos participantes, e eu até abri aqui, ó, a caixa de mensagem, às vezes a pessoa fica, professora, mas como é que eu falo com o pregoeiro, quando que abre o chat? Então, Comprasnet, depois que termina, só depois que terminou a etapa de competição, porque antes a gente não abre, porque a gente não pode saber quem tava concorrendo. É aquele sigilo da participação dos licitantes pra evitar qualquer tipo de esqueminha. O pregão eletrônico é muito transparente, não tem esqueminha aqui, é transparente, qualquer um pode acompanhar. Então, olha lá, Silvio, depois que terminou a etapa competitiva, etapa de lances, aí o pregoeiro abriu o chat bilateral, onde ele seleciona o fornecedor que vai falar. Então, olha só aqui, ó, o fornecedor que manda a mensagem aqui são os fornecedores que estão negociando com o pregoeiro. Então, o pregoeiro, ele tenta a negociação, aí o fornecedor, ele responde. Antes disso, todas as mensagens são do pregoeiro e do sistema. Então, ó, o item foi aberto, o item foi aberto, aí o pessoal tá lá mandando lances, mandando lances, mandando lances. E aí, olha só, aqui, tá vendo ali? Aí, nesse momento, a gente já viu quem tava em primeiro lugar, já começa a fazer a negociação aqui, ó, negociação. Então, olha só, esse fornecedor aqui respondeu, ele aceitou a negociação do pregoeiro, tá vendo? O pregoeiro negociou, abriu o chat pra ele, aí ele respondeu, opa, quero sim, pregoeiro, aceita a negociação. E aí, o pregoeiro, ele interrompeu por motivo de final de expediente, né, hoje é sexta-feira, acabou o horário de expediente lá do órgão, ele interrompeu e vai ser retomado na segunda-feira, às 8h40, então, todo mundo às 8h40 vai estar aqui logado e vai continuar a competição. Não competição, porque já foi, vai pra fase de habilitação, e aí vai adjudicar, vai ter fase de recurso, tudo, segue até assinar a ata. 100% online, né? 100% online. 100% à distância, né? Não, e olha quem... O próximo vai ter que fazer, dar lance presencial, às vezes, né? Não, e as... Muita gente, Silvio, deixa de entrar nessa área, eu tenho medo de falar em público, eu tenho pano de falar em público, você não precisa falar em público, não precisa, tá aqui, gente, a coisa mais fácil, é o... Lembra do Bote Papo da UOL? Quem é que nunca participou do Bote Papo da UOL? É a mesma coisa, aqui não precisa falar em público, não tenha medo, é bem tranquilo. Claro que exige uma preparação, né? Porque aqui, tanto a preocupação em participar, essa operacionalização do sistema, não é só isso, a gente tem toda a preparação do analista que vai participar, que vai dar lance, por quê? Porque ele tem que ser um sujeito ativo, né? Para ele realmente ganhar a licitação, ele tem que participar de forma estratégica, para participar de forma estratégica, ele tem que ter, então, uma preparação, um conhecimento técnico e jurídico, por quê? Para ele sozinho conseguir estar preparado para analisar a proposta de concorrente, achar erro nas propostas dos concorrentes, e aí, tira os concorrentes de forma legal, de forma lícita, achar erro na documentação, então, quando abrir aqui a habilitação, eu vou ter acesso aos documentos do primeiro colocado e vou procurar erro, se eu estou concorrendo lá, eu vou procurar erro, por quê? Para ele ser inabilitado e sair da minha frente, então, essa participação estratégica, ela tem que começar desde lá de trás, desde a leitura do edital, e aí, existe um passo a passo para isso, onde qualquer pessoa pode ser preparada, não precisa ser advogada, com a preparação certa, consegue participar estrategicamente, e vai vencer um número muito maior de licitações. Excelente, Flaminha. Assim, você, normalmente, já chega com uma estratégia com dois ou três itens ali, que você vê que é o maior dos lucros, que você sabe que você vai lucrar muito, e nesses dois, três itens, você tenta derrubar realmente os concorrentes, mais ou menos a estratégia que o pessoal... Isso é uma estratégia que a gente está falando aqui, Silvio, estratégias lícitas, tá? Ninguém está falando de fazer coisa errada, que a Viana, a gente está há 31 anos no mercado, a gente nunca ensinou coisa errada para ninguém, senão a gente não estaria no mercado tanto tempo, né? O nosso pilar aqui, é que se não, não se constrói uma carreira sólida, em base de esqueminha, tá? A carreira sólida é com honestidade, é com integridade, é com honestidade, que a gente vai fazer o que é certo. Então, se aquele licitante está com um erro no documento, de repente, o pregoeiro não viu, mas eu vi, porque eu estava preparada para ver esse erro, e vou falar, ô pregoeiro, vou entrar com recurso, tem um erro aqui nesse documento, o senhor não viu, esse cara aqui tem que ser inabilitado, tem que estar fora, e é assim que a gente vai trabalhando. Seu documento está certo, o dele está errado, não é nada injusto, né? Exatamente, não é nada injusto. É as regras, né? É as regras. Está seguindo as regras, as leis, né? É as regras, é as regras, todo jogo tem regras, até jogo de futebol tem regras, se o cara colocar a mão na bola, ele vai sofrer lá uma penalidade, vai ter um pênalti, alguma coisa vai acontecer. Então, são regras, as regras a gente vai seguir em todo lugar, só que o analista bem preparado, aquele analista que quer realmente alcançar níveis extraordinários, ele tem esse conhecimento estratégico e ele usa ativamente, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai tirar ele da média, vai fazer ele ser uma máquina mesmo de ganhar a licitação. Excelente, Flavinha. E o SRP realmente é um nicho, tem muito SRP que o pessoal desconhece, as empresas, analistas mesmo desconhecem o SRP. Os analistas acabam desconhecendo ou ficam com medo de participar por não conhecer como é que funciona o SRP e não é bicho de sete cabeças, com a preparação certa, com o conhecimento certo em SRP, você participa e ofere lucro, com certeza, mas tem que ter essa preparação para você não dar tiro na água. E a ata, Flavinha, como que funciona um pouquinho a ata do registro de preços, dessa licitação, por exemplo, como seria? Perfeito, então a ata de registro de preços, Silvio, a gente formaliza a ata, vamos supor que eu ganhei o item 1 e o item 3, aí eu vou assinar essa ata de registro de preços exatamente aqui, para esse item 1 e para esse item 3, e lá na ata, então eu vou me obrigar pelo prazo de 12 meses a, se o órgão precisar da instalação do ar-condicionado desse fator aqui, eu vou lá e vou fornecer na quantidade que ele me solicitava. Então vamos supor que a ata vai ficar pronta em outubro, tá? Assinei a ata de outubro, então vai ser de outubro de 2020 a outubro de 2021. Então nesse período, o órgão precisou, opa, Flávia, preciso aqui na instalação de 5 ar-condicionado, eu vou lá e estão os 5 ar-condicionados, e aí na medida que ele vai precisar durante esses 12 meses, ele vai me chamar, eu vou lá, preço serviço e ele me paga. Excelente, aí vai seguindo a ata, se entrarem os caronas, os caronas também entram na ata. Aí quando entra o carona, o carona de registro de preços, ele faz a adesão na ata por quantidade certa. Então, por exemplo, entrou aqui, o hospital lá que está do lado do exército, o hospital também está precisando. Olha, eu vou precisar aqui de 20, vou precisar de 20, instalação de 20 ar-condicionado, desse aqui. Tá, então ele vai lá, entra na ata, fornecedor concordou, concordou, fez o processinho do carona, fez, está tudo certo, tudo certo, fornecedor vai lá, instala os 20 ar-condicionado e recebe por isso. E aí ele vai ter aqui, 60 para a carona e 30 para o gerenciador originário, e os participantes aqui, a ata vai descrever tudo, a ata fala, desses 30, quanto que é para o gerenciador, quanto que é para o participante 1, quanto que é para o participante 2, vamos supor, gerenciador é o ministério, é aqui o exército, aí a secretaria de saúde é o participante 1, aí a secretaria de cultura é o participante 2, então eu tenho endereço, eu tenho tudo lá, tudo o endereço, tudo certinho, eu sei o local que eu vou ter que executar, tudo certinho para eu poder dar minha proposta com o preço certo, tá? E o carona, o carona como ele ainda não existe no momento da licitação, ele surge no meio do caminho, aí quando ele surgir, eu decido se eu quero aceitar ou não, o fornecedor, ele decide se ele quer aceitar ou não. Excelente, excelente. Todo mundo ganha, né? O fornecedor não, ele rende mais, né? Exatamente. Sem fazer esforço nenhum, né? Ter nenhum investimento, né? É importante, Silvio, só deixar claro que esse quantitativo inicial que é do gerenciador e dos participantes, eu que ganhei, eu sou obrigada a cumprir isso aqui, eu estou me obrigando a cumprir esses 30 aqui para o gerenciador e para os participantes, tá? Agora, carona não, carona se eu quiser, eu posso aceitar ou não, tá? Mas esse quantitativo inicial, aí eu não posso falar não, aí eu tenho que cumprir durante os 12 meses. Então, antes de participar, a gente tem que dar uma olhadinha, ver o que você consegue, o que a empresa realmente consegue, se ela vai ter capacidade de cumprir, porque de repente é uma empresa de pequeno porte, então não pode dar um passo maior que a perna. Então, às vezes, você quer participar de todos os itens, mas você vai conseguir entregar todos os itens se você ganhar todos os itens? Então, tem que planejar isso daí também. Excelente. De repente, o cara já olha o valor da licitação, né? Cresce o olho. O olho é maior que a barriga. É que nem quando a gente sai para comer fora e faz aquele prato e começa a passar mal, não aguenta. Deixa metade no prato, não aguenta comer, né? Exatamente. O olho foi maior. É, e o SRP, de serviços, também tem, a gente trouxe, né, ar-condicionado, mas tem todos os tipos de serviços aí, né, que o pessoal imaginar. Por que eu fiz questão de trazer serviços, Silvio? Porque muita gente acha que SRP é só para compra. É só para comprar. Ah, não, é só para comprar equipamento, para comprar bem? Não. SRP por serviço também, eles estabelecem uma unidade de medida. E aí tem lá a unidade de medida e aí vai solicitando o serviço no... Por exemplo, treinamento. Treinamento eu já vi muito. SRP para treinamento. E a unidade de medida era o treinamento, um curso de inglês, por exemplo. E aí, eu estou precisando aqui de cinco inscrições de curso de inglês. Então, a unidade seria a inscrição, né? Então, aí vai estabelecer uma unidade de medida. Então, SRP é para produto, é para serviço, tem SRP para tudo, para tudo. Excelente, excelente. É um dos melhores sistemas, né, de compras governamentais da SRP, né? A melhor, né? É a melhor. Apesar de não ser novidade, ser antiga, de ser uma sistemática antiga, é uma novidade extraordinária, fantástica, com o pregão, então, ficou, assim, sensacional. E não é todo mundo que usa, né? Porque desconhece, porque tem medo, não sabe como é que funciona, mas está aí. O SRP, sabendo participar, sabendo utilizar, é nota mil mesmo. Excelente, excelente, Flavinha. Bom, acho que hoje, deu por hoje, Flavinha? Deu, deu por hoje, Silvio. A gente traz, na próxima oportunidade, a gente traz aí outros serviços, outros produtos, e não esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário, tá? Qual que é o serviço, qual que é o produto que você quer que a gente traga aqui para explicar um pouco mais, para descobrir os melhores nichos de mercado pouco conhecido e que você pode atuar, você pode, início imediato, tá? Começar a trabalhar aí como analista de licitação. Analista de licitação, você pode ter a sua própria empresa, ou você pode assessorar, representar outros empresários que estão aí com a empresa aberta e não participam de licitações, porque tem medo, não tem ninguém preparado, e aí você pode oferecer o seu serviço participando dessas licitações, ter uma cartela de clientes e é realmente um ramo de mercado que quem souber trabalhar vai ganhar dinheiro, trabalhando honestamente, com empenho, vai ganhar dinheiro. A gente agradece a participação de todos, a gente sempre vai trazendo, sempre vai estar trazendo aí os melhores nichos aí para vocês aí, as licitações aí, as oportunidades, as melhores oportunidades aí junto com a Flavinha e toda semana a gente vai trazer um nicho novo aí, serviço, produto, né? E todas as áreas aí, as melhores áreas que tem aí no mercado. Isso aí, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder nenhum do episódio aqui da nossa série e outros conteúdos que a gente sempre traz aí para a lista de licitação e você ficar por dentro e começar a pôr a mão na massa, começar a trabalhar aí. É isso aí, galera. Grande abraço aí, fiquem com Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.